Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, tudo bem com você? Você já fez a sua leitura do Reavivados de hoje? Então, você já leu Isaías 62? Ou você ainda não leu o Reavivados de hoje? Se for esse o caso, você ainda vai ler hoje Isaías capítulo 62. E aqui em Isaías 62, nós temos a segunda parte de um texto que traz as boas novas da salvação. Eu digo a segunda parte porque, na realidade, é um texto que abrange Isaías capítulo 61, leitura de ontem, e 62, leitura de hoje, como eu expliquei ontem aqui. Olha, no capítulo 62 do livro de Isaías, aí no verso 2, diz que a glória de Deus é visível. E no verso 3, diz que haverá uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão de Deus. Pois, o verso 4 diz que o Senhor terá prazer no relacionamento com seus filhos. E esse capítulo, lá nos versos 11 e 12, conclui dizendo que o Senhor já proclamou a sua vitória. E esse é o nosso Deus, meu irmão, muito mais parecido conosco, muito mais próximo de nós do que às vezes a gente imagina. Sabe por que é que às vezes a gente imagina um Deus tão distante? Por causa do que nós lemos outro dia, num trecho de texto bíblico, que diz o seguinte, Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. É por causa dos pecados da gente, amigo, que Deus parece ser tão distante da gente. Mas, se a gente decide se entregar nos braços de Deus, a leitura de antes de ontem revelou que, em vez de nos dar pedra, Ele quer nos dar ferro. Aliás, em vez de ferro, prata, ou melhor dizendo, em vez de prata ou bronze, Ele quer nos dar é ouro. Ele é Deus, no pleno sentido da palavra, certo? Mas Ele quer se identificar tanto assim com a gente, só pra nos dar tudo de bom. É, e Ele tem como fazer isso. Ele quer nos dar tudo de bom que Ele tem. Então, por favor, não deixe de ler o capítulo de hoje, que é Isaías 62, pra você se aproximar mais desse Deus de amor.